Se você tem esses sintomas, você pode estar com a sua testosterona baixa. Pessoal, todos os dias eu recebo em consulta pacientes preocupados com o nível de testosterona. E o homem, como nós sabemos, a partir da idade de 50 anos, 45 e em diante, começa a haver uma queda natural da testosterona. E muitos perguntam, Daniel, como eu vou saber qual é o sinal que vai me dar e vai me dizer que a minha testosterona está embaixo? O que eu vou sentir? Como é que eu vou me comportar? Eu queria fazer exames regulares para poder saber o meu nível de testosterona. Nós estamos falando da chamada andropausa. O homem, de acordo com o envelhecimento, tende a haver uma queda dos níveis de testosterona. A testosterona é produzida nos testículos através do estímulo de uma glândula que nós temos no meio do cérebro, chamada hipófise. Quando o homem envelhece, esse estímulo vai diminuindo e o testículo vai tender a responder menos. Ele vai liberar menos testosterona no seu corpo. E os sintomas são, na maioria das vezes, distúrbios do sono. Aquele paciente que apresenta apneia do sono, tem dificuldade para dormir, dorme poucas horas durante o dia. Ou seja, aquele sujeito que chega em casa meia-noite e tem que acordar às quatro, às cinco da manhã. Ele tem o sono comprometido. E nós sabemos que a testosterona é produzida durante o sono. Então, esse indivíduo, ele naturalmente vai ter sua produção diminuída mais cedo que o habitual. Pacientes que têm acúmulo de gordura no corpo, o excesso de gordura, preferencialmente, dá origem a uma coisa chamada aromatização, que é a conversão da sua testosterona natural em hormônio feminino. Então, você deixa de usar a sua testosterona habitual para converter e formar um hormônio feminino. Esse paciente tende a ter ginecomastia, que é o crescimento das glândulas mamárias. Ele tende a ter baixa disposição, baixa força muscular, certo? Baixa a predisposição à atividade física. É um paciente que está sempre cansado, indisposto, faz musculação e não tem ganho muscular. Às vezes, nem tem força para poder fazer os exercícios de musculação. Então, esse paciente vai ter o seu comprometimento, a sua produção natural diminuída. Quando a situação da testosterona chega aos níveis mais baixos, ela começa a haver o desinteresse sexual. Ela começa a proporcionar o desinteresse sexual. Esse paciente vai perder o seu interesse sexual, vai perder a sua libido, o seu desejo, a busca pela relação sexual. Porque a testosterona é o hormônio responsável pela libido. E nos casos mais graves, esse paciente vai evoluir com disfunção erétil. O paciente não vai ter uma boa ereção, não tem uma boa resposta peniana. Daniel, o que eu posso fazer para poder investigar e tratar adequadamente? Primeiro, é recomendado sempre, a partir dos 45, 50 anos, fazermos exames regulares para saber se os níveis de testosterona estão dentro da faixa fisiológica, que é de 250 a 700, 800. Claro que isso varia com relação à idade. Esse paciente, se tiver em níveis abaixo de 250, está indicada a reposição de testosterona. Esse paciente, ele deve repor. Porém, vai ser tema de outra abordagem de outro vídeo, de nada adianta repor a sua testosterona se esse paciente, ele não fizer a sua atividade física, não tiver uma boa noite de sono, não se alimentar bem, não comer os nutrientes necessários a uma boa digestão. Ele não vai ter uma resposta metabólica adequada. Se nós sabemos se a testosterona é produzida durante o sono e esse indivíduo não dorme bem, ele não vai ter uma boa produção natural. Então, ele vai depender da droga sintética. Esse indivíduo, se ele não se exercitar, ele não aumenta os níveis de testosterona normais dele. Ele não produz endorfinas, não produz aerotoninas, que são responsáveis pelo bem-estar, pela redução do peso corporal, pela diminuição de gordura e redução do fenômeno de aromatização, que é o desperdício da sua testosterona habitual. Então, Daniel, esse paciente, ele vai voltar a produzir a sua testosterona em grande escala? Não, mas ele pode melhorar, ele pode reduzir o seu peso corporal, ele pode dormir melhor, ele pode se alimentar mais saudável, de forma que os seus testículos possam ter a chance de uma produção melhor. Ok? Então, você que se sente cansado, fraco, indisposto, com baixa libido, baixo interesse sexual, você precisa fazer um exame para poder identificar o seu nível de testosterona habitual. E, claro, procure sempre um médico. O médico vai fazer a avaliação dos seus níveis de testosterona e outros hormônios. A testosterona, ela não atua isoladamente. Nós temos a produção de cortisol, nós temos a produção dos hormônios tireoidianos. Olha como a coisa é correlacionada. Se você dorme mal, você produz menos testosterona, porque tem menos tempo de sono. E se você também dorme mal, o seu nível de cortisol também, ele aumenta e influencia na sua produção de testosterona também. Correto? Então, o próprio cortisol aumentado, que é um hormônio marcador de estresse, não permite uma produção adequada de testosterona e entra no círculo vicioso. A sua hipófise também trabalha em conjunto com a sua tireoide. Você pode ter sintomas de hipotireoidismo, que nós já falamos aqui no canal, são muito semelhantes aos hormônios da tireoide, responsável pela vigília, pela sua disposição. Ok? Então, os hormônios tireoidianos também precisam ser checados. E isso se faz uma vez ao ano, a partir dos 50 anos. Isso é fundamental para que você possa ter uma qualidade de vida ótima. Tá bom? Agende sua consulta, se inscreva aqui no canal, nos acompanhe no Instagram. E muita coisa legal. Vamos em frente. Tá ok? Forte abraço a todos e até a próxima. E até a próxima.